Diga boa noite senhor presidente, dê continência ao general, presta permissão ao professor, dê atenção no ditador Os japoneses estão na Escócia, os ingleses estão em Berlim, os alemães estão em Paris, os americanos estão no Brasil Como tem riquezas e não ser forais, eu penso em dividir, mas você só quer ter mais Como tem riquezas e não ser forais, eu penso em dividir, mas você só quer ter mais Diga boa licença ao patrão, faça o país a sua boa ação, presta permissão ao promotor, dê atenção no exterminador Os japoneses estão na Escócia, os ingleses estão em Berlim, os alemães estão em Paris, os americanos estão no Brasil Como tem riquezas e não ser forais, eu penso em dividir, mas você só quer ter mais Como tem riquezas e não ser forais, eu penso em dividir, mas você só quer ter mais Diga boa noite senhor presidente, dê continência ao general, dê atenção ao professor, dê atenção no ditador Tchau! 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 Tchau!